A história do Brasil que a minha geração conheceu foi uma história completamente equivocada e ficou durante muito tempo nos livros de história. Aquela coisa de que os portugueses descobriram as novas terras. E tudo começou com Pero Vaz de Caminha. Ao escrever para a coroa portuguesa, ele descreveu a terra como uma terra de bons ares, que ainda não havia encontrado nem ouro, nem prata. Mas o que a coroa portuguesa poderia fazer por essa nova terra era salvar a gente que vivia aqui. Essa gente eram os índios. O equívoco de Pero Vaz de Caminha atravessou séculos e séculos de história. Câmera 4 convida você para conhecer uma outra história. Uma história de luta e resistência dos povos e comunidades tradicionais. Não é de uma assentada que se compreende qual o significado de território para quem vive no campo. É preciso se perceber como gente, como parte, seja do campo ou da cidade. Sentir pulsando a identidade que grita mais alto quando se está longe do seu lugar ou prestes a ficar. Tenho aprendido que território é mais que terra, que lar. É um mais um. Um coletivo que tem vida própria, singularidades, heranças que não se perdem. É algo meio que divino? No encontro de povos e comunidades tradicionais do Brasil, conheci mais de um país em um só. Gente de todo lugar. Várias caras, vários gritos e uma agenda só. É o mesmo Brasil de seu José da Cruz. A aldeia velha é o seu lugar. Reside em um quilombo de herança. Tudo o que sabe fazer é lidar com a terra. O território violado deixou destruição e dor. Eles fizeram esse crime aí da cortação da madeira da casa, com palha e com tudo. Um dia e depois, com uns 20 dias, foi que eles voltaram a tocar fogo. E aqui eles acham que nós não temos direito em uma casa, que nós moramos há mais de 50 anos. Nós não temos direito em um quintal, em nada. Eles dizem que tudo é deles. E nós aqui vivemos ameaçados de morte por eles, que eles dizem que vão tirar nós daqui de um jeito ou de outro. Que eles não querem ninguém dentro da terra deles. Toda a plantação foi derrubada, a casa de farinha queimada. E agora, o único desejo é poder voltar a plantar na terra que reconhece como seu território. Nós provamos que a terra é nossa. E nós provamos que nós moramos aqui há muitos e muitos anos. Entre os anos de 1985 e 2017, 1.438 conflitos no campo foram registrados em todo o país. 1.904 assassinatos contabilizados. Somente 113 casos foram parar nos tribunais, o que corresponde a menos de 10% dos crimes praticados. O Maranhão ocupa a segunda colocação do Norte e Nordeste e o quinto lugar do país em número de assassinatos envolvendo conflitos no campo. São cerca de 400 comunidades ameaçadas no Maranhão. As cercas, que tomam conta de áreas onde vivem comunidades tradicionais, são resultado de uma luta desigual. São sinais de um direito não reconhecido. De um lado você tem grupos que têm um poder político, ainda que localmente, econômico, ainda que a nível local, às vezes um poder econômico mais ampliado, mas que pensam a terra como um espaço de domínio econômico, mas uma perspectiva meramente econômica da terra, e que entendem que são donos não só da terra como coisa, mas das pessoas que vivem nessa terra também entendidas como coisas, que podem ser tratadas de acordo com a vontade egoística de quem quer esses espaços, que essas pessoas sempre no lugar da servidão, da subserviência, jamais no espaço do direito, na relação do direito. E de outro lado você tem esses camponeses, que estão lutando pela concretização de um ideal histórico de igualdade, que nunca foram compreendidos como detentores de direitos, que nunca foram respeitados como portadores de interesses legítimos, que são sempre desqualificados por conta da sua situação de pobreza, de vulnerabilidade, e que entendem a sua vida na terra como um espaço de pertencimento. Não é repensar o campo, é repensar o modo de ver e sentir o que é o campo, e reconhecer o direito ao lugar, ver e reescrever a história de um outro jeito. Esse grito ecoou em São Luís no seminário Vidas Ameaçadas. Nos relatos, a história de gente que sofre por defender a terra e sua ancestralidade. Em Romaria, por São Luís, gritam para a cidade ouvir que dor é essa, que história é essa. A FUNAI era para estar mais perto. Eles tiraram de nós, querem devolver a dar para nós de novo. Então, esse que é o grito. Do nosso território é livre, nosso território nós não saímos. Além do grito resistência, é a confirmação da nossa luta, porque o nosso território é para nós, é como se fosse a nossa própria vida, né? E assim, a gente veio para cá para se fortalecer ainda mais, porque a luta do Tain pela reserva extrativista do Tauá Mirim não é diferente da luta dos companheiros, dos indígenas e dos quilombolas. Nosso território hoje é todo ocupado na mão dos fazendeiros. E hoje, para a gente ter esse território garantido, a gente está enfrentando com a vida. Estou no processo de retomada para ver se a gente fica. Fica hoje os povos indígenas, hoje as comunidades tradicionais. Hoje a gente, a vez, é obrigado a enfrentar com a vida. Fica hoje os povos indígenas, hoje as comunidades tradicionais. Fica hoje os povos indígenas, hoje as comunidades tradicionais. É maneira, é maneira, é maneira de se organizar, é maneira. O canto que parece um lamento conta a história de um conflito nos anos 70 que colocou o Monte Alegre para sempre na história. O episódio, conhecido como o Batismo de Sangue, mudou o destino de famílias que tinham encontrado a sua terra prometida, a sua Canaã. É a terra fértil, produz de tudo que se planta aqui. Já tem o leite, nós vamos tomar o leite daqui a pouco aqui, José. E se criar abelha aqui, dá o mel fabuloso, porque tem muitas flores, tem uma vegetação adequada para criar abelha. Então, ela é uma terra riquíssima, é a fonte de riqueza essa terra. No dia que aconteceu, nós estávamos nessa reunião do povos sindical. E que já facilitou, quando correu a notícia, lá a gente já combinou de vir todo mundo para cá. Então, foi uma coisa muito... Sem medo de fazer nada. Sem medo de fazer nada. Veio, aí já veio, trouxeram a juíza aqui, que deu a sentença de eliminar de posse de despejo deles. Ela chorou, ela ficou emocionada, mas não saiu de dentro do carro. E o pessoal partiu para cima, já foi luta para quietar o pessoal. Já foi luta para quietar o pessoal. E ela retirou a eliminar. Cancelou. Foi uma vitória. Aí foi, fizemos os barracões, aí o pessoal se acomodou dentro, aí depois foram cada um fazer a sua casinha. Seu Zezinho, apelido carinhoso adquirido na luta, foi testemunha das dores de Monte Alegre. E aprendeu que a terra coletiva, legado dos antepassados, continua sendo hoje a saída para garantir a paz no campo. Uma coisa que no futuro, as novas gerações, ela não ia nascer sem terra. E a outra coisa evitava. Por exemplo, a pessoa estava desgostosa ali, ia embora, caçar emprego lá fora, passava dois, três anos, voltava, mas quando ele voltava, tinha terra para ele trabalhar novamente. Se fosse coletivo. Se fosse coletivo. E se fosse individual, ele vendia quando voltasse. Se ele voltasse, não tinha mais a terra para trabalhar. A luta faz amigos, faz irmãos. José Pereira, seu Cassiano, e José Ferreira, seu Zezinho. Não há quem duvide dessa amizade. E eu fui testemunha. No terreiro da casa de seu Cassiano, em Monte Alegre, ouvi histórias lindas. Lições que vou guardar para a vida toda. Foi um privilégio conviver com esses dois. Quem é seu Cassiano? Ah, minha gente, um câmera a quatro só, não dá para contar. Filho de quebradeira de coco, quilombola, mestre de tambor, líder camponês. Um articulador do movimento no campo. Da minha idade, é difícil ter uma pessoa aqui que não for criado com a força do babassu, eles quebrando babassu, para vender, para comprar alimentação, comprar as coisas. Aí eu não era muito quebradorzão de babassu, não sabe? Eu quebrava pouco. Tinha deles que ia, quebrava dez quilos, quebrava oito quilos. E eu nem cinco quilos não quebrava. Botando muita força, eu quebrava quatro quilos. Mas, com oito anos, aí eu peguei trabalhando na roça. Com oito anos. Para ajudar a minha mãe, que ela sofria muito. Em 77, já começou a gente se envolver. Foi quando surgiu o sindicato, assim, aí tinha um delegado regional que dizia, é bom, ó, tem um sindicato que vem para proteger o trabalhador, para ter segurança na terra. E aí é bom vocês ser associados. Aí a gente se associou, aí tinha reunião, aí a gente pegou participando junto com eles. É um arquivo vivo da história desse lugar. O velho Josimo, que disse que era dono dessa terra, e que não era, a gente já sabia da história, da onde vinha, dos doze pretos que tinha comprado aqui. Inclusive, a minha bisavó, era uma que estava encaixada dentro desse grupo. E aí, mas aí a gente soube que que eles iam vender essa terra. Aí ele contratou a polícia de livramento. Livramento, nesse tempo, tinha um... era um local da polícia. Aí foi, comprou a polícia lá do coronel. Aí vieram, juntou os jagunços, trabalhadores deles. Aí entraram. Aí entraram botando fogo nas casas mesmo. Botando fogo e... Tinha coco quebrado quebrado que tinha, faca de cozinha, tudo. Eles pegavam da gente espimbarda e levavam o padre da paróquia, que era o Frei José, na época. E aí desceu todo mundo aí, ficou. Aí esse padre saiu, pegou o Toyota dele aí, aí saiu na paróquia, convidando toda a comunidade, até em Esperantinópolis, que justamente aquele rapaz morava na época lá. Aí... É, pra fazer os barracão. Aí chamou outros fazendeiros que tinham aí perto. Pequenos proprietários, traziam jirico aí, foi... Nós ficamos perdidos aí no meio do povão. Aí até que fez... É, os barracão. Aí a gente ficou lá. O barracão era emendado, as casas de palha, assim, uma abandona. Mudar aqui e lá, e separava, assim, com a família, com todo mundo junto. Terra protegida pelo que a luta deixou e que gera todos os dias. Monte Alegre tem suas encantarias. Um filho da terra, Dadinho, nos leva pra conhecer o lugar sagrado. A canoa está no posto, quem mandou o marra fui eu. Dei um laço na corrente, ao redor do monteiro, a canoa virou, virou, virou. Protegida pela mata, a grande pedra é território sagrado há gerações. Nos aventuramos pra conhecer. O negócio não é fácil. É claro, pedindo autorização pra entrar. Dadinho conhece o caminho e nos guia. Olha só, o Monte Alegre tem a pedra da encantaria. E a gente não podia deixar de vir conhecer essa pedra. Só que no meio do caminho a gente se deparou com uma cerca. Havia uma cerca no meio do caminho. Ela não estava aqui antes. Não é isso, Dadinho? É isso. Não estava. Mas assim, dá pra gente seguir, né? Dá pra gente seguir. Então vamos lá. E agora? Ah, tu quer pegadinha, né? Ai, Jesus. Enfim chegamos. Uma pedra de múltiplas cores. Um lugar onde o silêncio só é quebrado pelo barulho que a mata produz. A gente está bem distante ainda do alto dessa pedra. Nós conseguimos chegar até esse ponto. Um lugar conhecido como Pedreira do Pedro Silva. Segundo a lenda, Pedro Silva foi um camponês que roçava por essas bandas. E teria sido castigado pelas entidades porque tocava fogo em lugar sagrado. Mas, de fato, esse lugar aqui é um lugar onde os negros do quilombo de Monte Alegre vêm prestar suas oferendas às suas encantarias. Só que depois de 2013, a visita por aqui diminuiu muito. É que as cercas não deixam mais. Dadinho retorna depois de muito tempo ao lugar. Aqui, para nós, quilombolas dessa localidade, respeitamos muito esse lugar. E temos vários exemplos do que aconteceu por outras pessoas que vieram de fora tentar levar dessa comunidade esses encantos. Inclusive, nesse período de conflito, quilombolas com não quilombolas, as pessoas chegam e dizem esse terreno nunca vai ser loteado porque os encantados não vão deixar. Ninguém vai conseguir morrer e nem conseguir matar porque o nosso objetivo é terra para trabalharmos e cultivarmos. Está mais difícil, mas com fé em Deus vai voltar o que era antes porque Deus vai nos proteger e as encantorias. E não há quem não se emocione com a sua devoção. Meu Deus, estou lhe pedindo nesse momento através de você, João da Mata, que nos proteja dessas coisas que estão nos querendo fazer com a gente porque hoje eu sou um da vítima que está aqui na lista para morrer, mas que você sempre me protegeu e isso vem na minha família de geração a geração. Você me proteja, proteja essas pessoas que estão aqui comigo, minha família, os meus inimigos, que eles acham inimigos, mas para mim eu não tenho inimigo e que eu possa vencer essa batalha junto com meus amigos, com minha família. Marca de um povo que luta pelo seu lugar, pela sua crença e pelo direito de permanecer vivo. Porque alguém antes de mim resistiu Porque alguém antes de mim insistiu Porque alguém antes de mim foi lá Fazer o que, gente? Plantar um ar Porque alguém antes de mim foi lá Plantar um ar São mesmo muitas caras, identidades, de norte a sul do país Todos irmãos de causa O lugar escolhido para palco do Seminário de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil Também vivencia conflito e ameaça constante de loteamento De uma terra de herança Que sempre foi coletiva Terra onde a mãe natureza Fez brotar por todo o canto A palmeira de Babassu Mãe sagrada das mulheres quebradeiras de coco Não me tire o meu sustento Não arranque o meu sonhar Não derrame o sangue dela Não é em peça de brotar Uma mãe de tantos filhos Tanta vida para cuidar Não plantou, ninguém regou Mãe palmeira Cercas, algumas elétricas Ameaçam a sobrevivência De um modo de viver E de se relacionar com a natureza Aqui está muito difícil Porque nós Assim, nós se consideramos como quilombolas Aí tem as pessoas que não se consideram como quilombolas São negros como nós Mas não se consideram Aí eles querem o loteamento daqui da comunidade Aí onde ele já tem cercado o local Que está cercado Ele não quer para nós entrar para juntar o coco Às vezes eu entro Eles falam Ah, não vou deixar mais não Mas as palmeiras Foi Deus que deixou, né? O arame é deles Agora as palmeiras Aí nós temos junto Mas está difícil Muito difícil Os povos de terreiro Estavam lá Com uma pauta comum E um grito único Um grito de 3.800 povos de terreiro E de diversas etnias Foi perguntado para nós Obedecendo a Convenção 169 da OIT O que nós éramos Nós gritamos Somos povos de terreiro Porque você Como povo Você É sujeito de direito A Convenção 169 E nisso aí Ela traz várias leis Que lhe protegem Enquanto território Enquanto terra Enquanto educação E etc Enquanto crença Enquanto crença Na sua religiosidade Luceli é raizeira de Goiás Ajuda a mover uma rede De preservação do cerrado E do conhecimento das ervas E sementes medicinais Hoje para a gente A raizeira é diferente É uma pessoa Que ela conhece a planta Que ela identifica A parte usada Daquela planta E que ela sabe Manipular um remédio Daquela planta Ela não é uma pessoa Só que vende a folha Só que vende a raiz Ela sabe todos os processos Desde a coleta Onde ela colher Como ela leva aquela planta A virar um remédio Um passeio ali pertinho E ela já mostra A sua sabedoria Aquele cacho lá Quando ela começa a madurar É a hora que você colhe ele Até soltar todos os grãos E depois você vai fazer o processo Para fazer o Extrair o óleo da mamona Como é que pode A natureza é muito sábia Ela dá tudo A gente não precisa de nada É a nossa farmácia Nossa farmácia viva Que a gente tem Basta você Dedicar um pouquinho Para conhecer Na pauta do seminário O impacto de grandes projetos Titulação de terras Os efeitos nocivos Do agronegócio A destruição do meio ambiente Que afeta o território E suas relações E a violência no campo Realidade que todos Esses povos vivenciam Os apanhadores de flores Hoje estão divididos Em três grupos A gente divide assim Os que moram em cima da serra Os que estão no pé da serra E os que estão na beira Do rio Jequitinhonha Que são comunidades quilombolas Também E apanhadores de flores Então assim E quando a gente fala Isso para subir a serra É de sair de 400 metros De altitude Para 1.600 Subir mesmo E subir a serra Para apanhar a flor Em cima da serra A principal bandeira De luta mesmo É o território Eu acho que todos os povos Têm essa briga Luta por território E a gente iniciou Por isso Por acesso ao território Liberdade De manter o nosso Modo de vida tradicional Quando a gente fala De um povo tradicional Não é só atividade Que gera renda São as expressões culturais As relações com o território Relações familiares As festas Isso tudo faz parte Do modo de vida O cigano chegou no Brasil Em 1574 Excluído nós estamos Até hoje E com essa exclusão Ficaram todos Fora da escola Poucos ciganos Têm estudo Muito pouco E eu considero O meu povo cigano Uma pedra de diamante Bruta Que para ter seu valor Tem que ser lapidado E a lapidação Dos ciganos É a escola Só que se o governo Municipal Não deixa a gente Entrar no município Como é que os filhos Vão para a escola Ana Maria Rezadeira Veio de longe Para falar de sua realidade No Paraná Para você ser Ela tem que vir De um dom de Deus Porque a gente Pede com fé E aquela pessoa Sara E às vezes Ela vai lá Ver a gente E agradece E às vezes Pessoa que já foi No médico Não quer mais ir no médico Vai lá E conta certinho A benzadeira Com o dom Sabe Quando o médico É bom Fazer a simpatia E pede para Deus Curar aquela pessoa A voz protagonista É dos povos Entidades nacionais E internacionais E instituições do país Participaram no seminário Ouviram relatos Muitos já conhecidos O Ministério Público Federal Apresentou a proposta De criação De uma plataforma Dos povos A ideia É tirar os territórios Tradicionais Da invisibilidade Um trabalho Que está sendo construído Pelo Ministério Público Federal Em diálogo Com o Conselho Nacional De Povos e Comunidades Tradicionais Que pretende Colocar Em um site De acesso público A princípio Informações Sobre os locais Onde essas comunidades Vivem A gente fala Que são territórios Não são simplesmente Terras Porque a relação Que essas comunidades Constroem Com esse Habitar É uma relação Muito profunda De natureza Inclusive Imaterial Ou espiritual São 28 Povos e comunidades Tradicionais Que fazem parte Do Conselho Nacional O grande desafio É garantir A implementação Da política Nacional Dos povos E também Trabalhar Uma agenda Comum Diante De tanta Diversidade Em todos os espaços Que a gente tem participado E tem discutido E tem levado Principalmente No Conselho Que ainda não tomou posse Mas que a gente tem dialogado É a questão Dos territórios Esse é o nosso Grande desafio E os povos De fato Não querem ser invisíveis Querem que a luta De cada canto Do país Pelo território Livre Seja Ouvida No mundo Todo Sobretudo Pelo Estado Brasileiro É a luta De seu Cassiano Seu Zezinho De Dona Ana Maria Da cigana Maura Ney De Dona de Gé E de todos aqueles Que ajudam A reescrever Todos os dias A real história Do Brasil E dos brasileiros É uma luta Comum De povos E comunidades Tradicionais Que Assumiu Para si A sua identidade E de viver Assim Num coletivo Unificado Lutando Por terra E território Independente Do lugar Que a gente Esteja Território Para a gente É o lugar Aonde A gente Quer Nascer Viver Viver Tercer Germinar E parir Covardia Covardia No sertão Balear Não vai lhe custar nada É muita terra pra pouco, irmão Morrerei Mas continuo essa batalha Lutarei Pelo direito que me falta Arregaço trigo LALALALAYA LALALALAYA